Ele ganhou uma moto CG 160 no valor de 8 mil reais, mineirinho, e sozinho, Jairo Arantes Nicolau, vem pra cá Jairo, tudo bem? Tudo jóia, fica muito contente. E ao mesmo tempo ajudar com certeza a Santa Casa, o Hospital do Câncer da Santa Casa de Alfenas, isso é gratificante, não Jairo? Com certeza, a gente podendo ajudar, tem que ajudar mesmo. É o terceiro certificado que eu vendo no Super Minas Cap, já vendi em agosto um giro da sorte, um terço de uma moto, um terço de um carro e agora uma moto. Olha só aqui ó, 8 mil reais, Jairo Arantes Nicolau de São Sebastião no Paraíso. Compre gente, pode comprar, porque comprou ganhou, bota fé, tem que acreditar, que ganha mesmo, viu? Acredite, quem sabe o próximo sorteio possa ser você que nós estaremos entrevistando, tá certo? Ho, 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 com Super Minas Cap, neste Natal, é show! Feliz Natal com Super Minas Cap! Esse eu confio, e eu também, com Super Minas Cap, bom é fazer o bem.